Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao canal Arctic Bikini, eu sou Akela Oliveira, muito prazer, te convido já a me encontrar nas redes sociais. Eu estou lá no Instagram, convido você a estar lá também, por que não? Por que não? Te convido sim. E além disso, te convido hoje, neste momento, a você fazer essa peça de crochê. Olha o detalhe da pala. Você pode estar utilizando uma blusinha regata por baixo, ou até mesmo um top. Eu só não estou de top hoje, para demonstrar, porque o calor está chegando, gente. Se no frio fez calor, imagina no calor, o calor não pode fazer frio, vai fazer mais calor ainda. Então, olha só, essa aqui é uma belíssima opção para você fazer aí, nesse verão, tá bom? Ok? Tá. Então, lembrando que você consegue fazer essa peça comigo hoje, então convido você a já compartilhar para mais pessoas fazerem essa peça também. Além disso, como eu estava dizendo, você pode usar um top para fazer. Por que não? Você pode fazer um top, desculpa, você pode utilizar um top e usar a blusa nesse verão, ok? Então é isso, compartilhe bem, mas antes, se inscreva no canal. Ó, essa aula é gratuita, só paga você deixando um like. Então, deixa o like aí. Não esqueça de deixar o seu joinha, hein? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Arte Clicina, eu sou a Keira Oliveira. E hoje eu te apresento a possibilidade de você aprender a fazer crochê. Sim, uma forma simples, prática, fácil. E seja bem-vindo à parte de membros do canal. Sim, todo mês, além dos vídeos já existentes no canal Arte Clicina, você vai ter essa opção de aprender essa peça nova. Que iremos começar hoje. E eu tô utilizando essa linha, cor azul-prata, textura 300 e 200 gramas, 400 metros. Agulha 2,5. Vamos lá. Eu tenho aqui quatro novelos desse. Não sei se eu vou usar tudo, mas já fica aí no esqueminha quatro, tá bom? Vamos lá. Agora, além de estralar o dedo, você também tem essa mania? Vamos começar o nosso trabalho. Aqui, eu vou fazer, ó... Uma corrente. Um, dois, três, quatro, cinco. Feito isso, você laça, vem no primeiro ponto alto e faz a primeira correntinha e faz um ponto alto. Feito isso, você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, laça, vem aqui, coloca um ponto alto. Eu preciso dessas argolinhas aqui, tá? Pra fazer. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço, venho aqui, faço um ponto alto. A única coisa que eu tô achando, que eu acho que eu vou ter que usar a agulha 3 milímetros. Vamos ver. Se ficar com essa minha dificuldade, eu vou colocar... Eu vou trocar pela 3, em vez de usar 2,5. Tá bom? Então, vamos lá. Voltei, porque eu não falei quantos motivos eu preciso. Eu preciso desse aqui 36. Faz aí, que eu faço aqui e já volto com ele pronto. Vamos lá. 36 motivos, pronto. Aí, eu venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Feito isso, vamos tomar um sorvete? Venho na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no espaço, outro ponto baixíssimo. Daqui onde estou, eu subo três correntinhas, laço e faço um, aqui dois, mais um, três, outro, quatro. Quatro pontos altos. E percebeu a agulha, né? Eu mudei pra 3 milímetros, que foi melhor. Nessa linha, tá? Então, feito isso, eu faço duas correntinhas, desço com, no próximo, um ponto baixíssimo. Lembrando que, baseado nessa linha, você pode usar a linha Charmin, a linha Bela, que dá tranquilamente. É a mesma espessura, tá bom? Outras, vai ficar diferente da minha, não vai ficar igual. Faço um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, desço aqui no próximo, fazendo um ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas, laço e aqui eu faço um, dois, três, quatro. Faço, faço duas correntinhas aqui, ponto baixíssimo. Duas correntinhas, laço, venho aqui, coloco quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Este aqui é o desenho da nossa pala agora, ok? Vamos lá? Bem, fechando essa pala, eu venho aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo a carreira toda. Fechado daqui mesmo onde estou, eu vou subir três correntinhas, colocar mais duas de intervalo. Laço, no ponto alto, eu venho e faço um ponto alto, duas correntinhas. Mais um ponto alto, duas correntinhas, mais um ponto alto, três correntinhas. Vou aqui nessa argola que eu fiz cinco correntinhas, faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas agora, laço o primeiro ponto alto. Um ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Essa aqui vai ser agora a nossa sequência de carreira. Vamos lá? Vamos lá, a próxima carreira. Uma, duas, três correntinhas. Eu faço aqui um ponto baixíssimo. Feito isso, daqui onde estou, daqui mesmo, eu vou subir uma, duas, três correntinhas e colocar mais três. Laço, no mesmo local, eu faço um ponto alto. Laço, no próximo ponto alto, um ponto alto. Três correntinhas, no mesmo local, um ponto alto. Aqui, um ponto alto, três correntinhas, mais um ponto alto. Laço, aqui, ponto alto, ponto alto, três correntinhas, mais um ponto alto. E assim, eu vou fazer. Em cada ponto alto, eu faço um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto no mesmo local. Essa vai ser a minha sequência. Vamos lá? Próxima carreira. Eu venho aqui na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo, aqui onde estou, subo um, dois, três, quatro, cinco. Em cada V que você fez, vai fazer ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixíssimo. Aí, eu faço isso a volta toda. Vamos lá, a próxima carreira. Eu subo aqui, fazendo duas correntinhas. Laço. E aqui, eu faço um ponto alto, porque eu preciso ficar no meio da argola. Tendo, então, cinco correntinhas. Um ponto alto, três correntinhas e mais duas. Ok? Feito isso aqui, daqui onde estou, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas. Laço. E na próxima argola, eu vou colocar pontos altos. Vou ser um, dois, três, quatro, cinco. Faço duas correntinhas. Venho aqui no próximo, faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Laço aqui. Eu faço um, dois, três. Mais um, quatro. Outro, cinco. Duas correntinhas. Venho aqui, ponto baixíssimo. Essa vai passar a ser a sua carreira agora. Vamos lá? Bem, agora, eu faço aqui um ponto baixíssimo. Venho aqui na próxima correntinha. Na primeira, eu faço, peraí, um ponto baixíssimo. Pegue muito bem. Um ponto baixíssimo na primeira corrente. O segundo, ponto baixíssimo na segunda corrente. E no espaço, ponto baixíssimo. Daqui, eu já subo fazendo uma, duas correntinhas. Laço. E faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Faço, faço duas correntinhas. Laço. Venho no primeiro ponto alto. E faço um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Correntinha. Ponto alto. Correntinha. Ponto alto. Duas correntinhas. Estamos assim por enquanto. Agora, eu venho no primeiro espaço. Ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho no próximo espaço. Ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas. Laço. Aqui, eu faço. Um ponto alto. Uma correntinha. Ponto alto. Correntinha. Ponto alto. Correntinha. Ponto alto. Correntinha. Ponto alto. Duas correntinhas. Aqui, ponto baixíssimo. E assim, eu faço em toda a volta. Vamos lá? Bem, próxima carreira, eu fecho aqui com ponto baixíssimo aonde eu comecei. Peraí, que eu não puxei a linha. Tem que puxar toda a linha. Vou caminhar na primeira com ponto baixíssimo. Segundo ponto baixíssimo. Venho no meio e faço um ponto baixíssimo. Daqui, eu vou começar a próxima carreira, que será três correntinhas. Vou laçar. Peraí, que eu já perdi onde eu estou. Achei. Venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, outro no mesmo local. Uma correntinha. Aqui, um ponto alto, outro no mesmo local. Correntinha. Aqui, um ponto alto, outro no mesmo local. Uma correntinha. Um ponto alto, outro no mesmo local. Uma correntinha. Aqui, um ponto alto, outro no mesmo local. Três correntinhas. Venho aqui, ponto baixíssimo. Três correntinhas. E eu faço isso agora, esse desenho, em toda a volta. Vamos lá? Vamos lá na próxima carreira. Aqui onde estou, eu vou caminhar com ponto baixíssimo nessas três correntinhas. Dois. Três. Aí, eu venho aqui. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Venho no espaço, ponto baixíssimo. É nos espaços que vamos trabalhar agora, tá? Então, eu vou fazer aqui. Uma, duas, três correntinhas. Mais três correntinhas de intervalo. Esse vai ser o meu V. Aí, eu faço um ponto alto. Aqui, tá falando pra fazer um ponto picô. Eu não quero, porque eu não gosto. Mas eu vou te ensinar. Então, eu vou fazer três correntinhas. No mesmo local, eu faço um ponto baixíssimo. Gasta muita linha. Laço. Vou no próximo espaço. Eu faço um ponto alto. Três correntinhas. Mais um ponto alto. Aí, vem. Um, dois, três. No próximo ponto baixíssimo. Laço. No próximo espaço. Um ponto alto. Três correntinhas. Mais um ponto alto. E aí, você repete essa sequência, colocando sempre o ponto picô aqui. Eu vou desmanchar, porque eu não quero. Tá? Então, como eu não quero, eu não vou fazer. Mas eu te ensinei a fazer, tá? Então, eu venho, laço, venho no cada espaço, faço um ponto alto. Três correntinhas. Um ponto alto. Mais uma vez. Um ponto alto. Três correntinhas. Ponto alto. No próximo, um ponto alto. Três correntinhas. No mesmo local, um ponto alto. Aí, eu laço, pulo esses dois espaços, não faço nada. Vou direto lá no outro espaço. Faço um ponto alto. Três correntinhas. E um ponto alto no mesmo local. Vai ser essa, agora, a sua carreira. Vamos lá? Vamos lá, terminando a carreira. Eu vou na primeira correntinha. Faço um ponto baixíssimo. No espaço, ponto baixíssimo. Aqui, onde estou, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixíssimo no próximo, as três correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixíssimo. Opa! Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixíssimo. E assim, eu faço a volta inteirinha. Vamos lá, a próxima carreira. Eu faço duas correntinhas. Laço, venho aqui, coloco um ponto alto. Eu fiz uma argola de cinco correntinhas, mais que um ponto alto, vale três correntinhas e duas correntinhas existentes. Cinco. Daqui, eu subo fazendo três correntinhas. Laço. Nesse intervalo, eu faço um, dois, três, quatro. Três correntinhas. Aqui, ponto baixíssimo. Três correntinhas. Laço aqui, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Três correntinhas. Ponto baixíssimo. Então, três correntinhas. Laço aqui, um, dois, três, quatro. Três correntinhas. Isso aqui, ponto baixíssimo. Então, essa agora vai ser a sua carreira. Bora? Vamos lá, aqui é onde eu terminei. Fiz um ponto baixíssimo. Daqui mesmo, eu vou subir. Não, 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 não. Não vou. Três correntinhas. E aqui, eu vou colocar outro ponto alto. Duas correntinhas. E no mesmo local, dois pontos altos. Faço uma correntinha. E aqui, aonde tem os quatro pontos altos, você vai fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Vai fazer uma correntinha. Laçar. E aqui, você vai colocar dois pontos altos. Vai fazer duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha agora. E aqui, quatro pontos altos. Quatro pontos baixos. Um, dois, mais um, três, outro quatro. Então, essa vai ser a sequência. Não esquecendo de uma correntinha. E aqui, dois pontos altos. Um, dois. Duas correntinhas no mesmo local. Dois. Um. Dois. Faça agora uma correntinha. E os quatro pontos baixos. Fazer isso agora em toda a volta. Vamos lá para a próxima carreira. Eu venho aqui, no próximo ponto alto. Faço ele um ponto baixíssimo. Venho aqui no espaço. Um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Coloco o ponto alto aqui dentro. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos no mesmo local. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço, pulo todo esse espaço. Vou lá no outro. E faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos no mesmo local. Mais uma vez, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço, pulo todo esse espaço. E vou aqui. E faço a mesma coisa. E essa será na sua carreira. Vamos lá? Pronto. Fizemos a pala. A pala tá pronta. Só que agora, eu vou precisar fazer mais carreiras. Por quê? Se eu fechar aqui, meu corpo não é desse tamanho. Eu vou precisar de mais pala aqui. Então, eu vou fazer mais uma carreira. E agora, é a hora que você pega a sua fita métrica. E mede o seu ombro. Quantos que dá. O meu vai dar 17. Quer dizer, 34 mais ou menos. 14, desculpa. Vai dar 14 centímetros de um lado e 14 do outro. Então, ó. 14 tá dando aqui. Vou lá do outro lado. 14. Tá dando aqui. Então, isso daqui não é o meu corpo. Então, eu vou precisar fazer mais uma carreira. Porque o meu corpo não é 30, não. 30 que eu falo é pela metade, tá? E se você for colocar em cima dos seus seios assim, ó. Dá um total de... 90 a 40. 45, tá? Então, vamos lá. Vamos lá na próxima carreira. Eu venho aqui. Faço um ponto baixíssimo. Venho no espaço ponto baixíssimo. Daqui eu subo três correntinhas. Laço. Coloco mais um ponto alto. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui no espaço. Coloco um ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas. Laço aqui. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Essa aqui é a sequência agora. Vamos lá? Bem, eu fiz vestir em mim e ainda está apertado. Então, eu vou fazer essas duas carreiras aqui mais uma vez. É assim que a gente mede. No caso, se eu tô fazendo pra mim, eu meço em mim. Se você estiver fazendo pra uma cliente, você vai ter que pegar exatamente a medida do busto, tá? A medida das mangas, pra você colocar a fita métrica e medir, tá bom? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou repetir a carreira. Eu vou na próxima aqui no espaço. Vou subir três correntinhas. Vou fazer aqui um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui dentro, dois pontos altos. Faço um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Laço aqui. Eu faço um, dois. Duas correntinhas. Aqui, mais dois pontos altos. Então, eu faço aqui nessa sequência. Vamos lá? Próxima carreira. Eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo, faço um baixíssimo. Aqui, ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Laço. Coloco dois pontos. Mais um ponto alto, na verdade. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui agora, faço um ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Aqui, dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Essa aqui agora é a nossa carreira. E última, tá? Porque pra mim aqui já deu tamanho. Agora, se não deu, se você acha que tá plantando o mesmo tamanho, aqui nas correntinhas, em vez de você colocar... Acrescenta uma. Em vez de colocar cinco, você coloca seis correntinhas. E aqui, em vez de você fazer duas correntinhas, você faz três. Três, tá bom? Eu vou fazer esse teste aqui agora. Vou até desmanchar. Eu vou colocar três correntinhas. Porque aí, a gente alarga e não mantém aquela estrutura. Então, vamos lá. Três correntinhas. E a próxima carreira, eu vou colocar seis, tá? Mas eu venho aqui fazer junto com você. Três correntinhas e os dois pontos altos. Fizemos dois aqui. Aqui, eu faço três. Vamos lá? Vamos lá na próxima carreira. Agora, eu já vou separar minha manga, tá? Então, eu vou subir aqui três correntinhas. Laço, venho aqui, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Lembra que eu falei que eu tô aumentando uma correntinha? Então, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço. E agora, pra fazer a minha manga, eu vou pular quatro espaços. Um, dois, três, quatro. Vou aqui no quinto. Ó. Fiz aqui. Ah, aquele aqui tá muito pequeno. Hum, então, pula mais um. Só que você vai ter que fazer isso, fazer essa carreira, pra você definir se tá apertado ou não. Porque não adianta nada você ficar largo aqui e o braço não passar. Ou, então, você faz aqui essa parte e a parte do corpo fica maior. Entendeu? Vamos lá. Ó. Esse tamanho aqui, tá dando, se for esticar assim, ó. Ficou com 14 centímetros. Pra mim, tá dando uma cava aqui. Tá dando 20 centímetros, mais ou menos. Pra 20 centímetros, falta muito, hein? Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que fazer essa carreira, provar, pra ver se tá dando certo. Porque eu tô tirando a medida da minha blusa de frio, que eu tô com frio aqui, ó. Eu tô tirando da minha blusa de frio. Se eu for fazer isso, a mesma coisa aqui, vamos ficar, colocar reto aqui, ó. E vou pular. Um, dois, três, quatro. Eu vou dobrar. Vou ficar aqui. Aí, seria assim, ó. Ficou pequeno. Realmente, ficou pequeno. Mas, eu vou ter que vestir, ó. Porque aqui vai ser meu braço. E aqui será meu braço. Eu tô fechando, mas ele vai ficar desse tamanho aqui, ó. E aqui será o corpo. Eu vou fazer essa sequência aqui. Seis correntinhas. Vou fazer a volta inteira. Tá? Pulando aquela parte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Laço. Venho aqui. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos no mesmo espaço. Faça isso até chegar... Aqui. Quando chegar essa parte aqui, eu vou fazer seis correntinhas. Vou fazer igual eu fiz o que eu te ensinei, tá? Mas, eu vou fazer aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com você. Vamos lá nessa carreira. Eu venho aqui. Faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos no mesmo local. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço. Lá do outro lado, onde fizemos a marcação, que pulamos um, dois, três, quatro. Eu venho aqui e faço os dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Laço e faço aqui a minha sequência. Eu vou fechar e vou vestir no manequim pra você ver como vai ser. Vamos lá? Vamos lá. Desculpa aí de tá mostrando assim, né? Talvez até o YouTube me barre. Mas, eu tenho que mostrar dessa forma como que tá ficando. Ó. Era no gráfico pra gente terminar nessas duas carreiras aqui, só. Essas duas não era pra fazer. Essas duas aqui. Não era pra fazer. Era pra fazer aqui e já fechar. Só que o nosso tamanho é maior. Eu mesmo, meu tamanho é maior. Então, aqui eu não coloquei a outra mão, o outro braço, pra ficar mais fácil pra eu tirar. Então, quando você for medir na sua frente, você vai pegar a sua fita métrica e vai medir aqui, ó. O meio. Deixa eu abaixo aqui, deixa eu erguer o braço. Do meio até aqui debaixo do braço. Mediu aqui, tá dando 19 centímetros. Dobra no meio. A sua cliente tem uma cava do tamanho de 38 centímetros. Então, é isso aqui. Este lado aqui, ó, que a gente fez. Tem que dar 38 centímetros. Tá bom? Pra não ficar apertado aqui embaixo e ficar folgado. Outra coisa também, você vai ter que medir o busto. O busto mede como? Ó, pega aqui. Bem no meio, em cima dos seios aqui, ó. Com o dedo de largura, você vai medir o busto. Então, tá dando 80 centímetros. Então, quando for fazer, se eu for dobrar essa parte aqui, tem que dar 80 centímetros. Ok? Vai ser um vestido. O meu quadril é maior. Então, quando chegar aqui, na altura... Deixa eu baixar aqui, ó. Quando chegar aqui, na altura da cintura, sabendo que essa parte do quadril é maior... Essa parte aqui de seis correntinhas, de seis correntinhas, você vai começar a aumentar pra oito. E aumentando, ou pra sete, aumentando aqui, você aumenta aqui também. Tá? Então, três ponto baixíssimo, três. Ficou com... Seis correntinhas. E aqui ficou seis. Entendeu? E assim, você vai fazendo pra aumentar aqui os quadrilhos. Porque a gente vai seguir esse gráfico aqui, ó. A gente vai seguir ele até o final. O meu caso, eu vesti em mim, tá dando certinho aqui debaixo do braço. Não tá sobrando, não tá apertando, tá correto. Eu vou descer. E é essa parte que eu vou ensinar você agora. Depois, nós vamos vir pra manga. E a parte da gola vai ficar assim. Ou, no máximo, você pode fazer um ponto baixo. Mas, vai ficar dessa forma. Vamos lá? Bem, vamos lá. Agora, fizemos tudo certinho. Eu vou manter essas seis correntinhas, tá? Pronto. Aí, eu vou manter essa sequência. A sequência é... Subir aqui três correntinhas. Laço aqui dois pontos altos. Duas correntinhas. E no mesmo local, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, ponto baixíssimo. Três correntinhas. Laço aqui, três pontos altos. Basicamente, o que você fez aqui, você vai fazer em toda a volta. Lembrando o quê? Se você achar que tá apertado, ó. Aqui, tá dando... Ó, tá dando 45, 90 centímetros, que é o meu tamanho. Tá certinho? Eu vou fazer essa sequência aqui, que eu fiz, de seis correntinhas. Depois, três correntinhas, ponto baixíssimo, três correntinhas. E assim... E aí... Volta com a folga iguala coisa. Mas e aí... goleza... lé dorminha. Legenda Adriana Zanotto